Jesus, cantamos Jesus Jesus, cantamos Jesus Rádio Céu, Rádio Céu que vende, Rádio Céu Estrela e Fortaleza, Rádio Céu Te amo com teu reino, com tua glória Com teu leão, que tu dá Resistidos da madura e da unção A falta do inferno não resistirão A espada criada em nossas mãos Alto louvor, nós levantamos Jesus Cantamos Jesus Jesus, cantamos Jesus Rádio Céu, Rádio Céu que vende, Rádio Céu Estrela e Fortaleza, Rádio Céu Te amo com teu reino, com tua glória Com teu leão, que tu dá Quando o céu se desce, Rádio Céu Estrela e Fortaleza, Rádio Céu Te amo com teu reino, com tua glória Com teu leão, que tu dá Rádio Céu Rádio Céu